A produção de grãos nos próximos 10 anos, com isso a safra poderá atingir 333,1 milhões de toneladas em 2030-2031. Nas lavouras, a expectativa é grande. Veja na reportagem de Nica Pereira e Gilvan Castro. A colheitadeira não para. A lavoura de sorgo superou a expectativa do produtor, que depois de implementar outras técnicas de manejos, deve colher 6 toneladas por hectare da lavoura. Adubei um pouco mais o sorgo, fiz os tratamentos fitossanitários mais adequados esse ano. Provavelmente, nós estamos em fase de colheita ainda, mas pelo que nós já colhemos 50% da área, dá para concluir que vai superar a produção do ano passado em uns 20%. A fazenda, que fica a quase 100 quilômetros de Brasília, reserva mais de 80 hectares só para a produção agrícola. Além do sorgo e a soja, o milho, que trouxe prejuízos para grande parte dos produtores, já está prontinho para ser colhido. O preço de mercado é que deve compensar essa segunda safra. Agora, nossos preços se equivalem aos preços internacionais. Então, eles ficaram mais caros aos consumidores, aos criadores de suínos, aves, bovinos, bovinos de leite. E para nós, produtores, pelo menos ele compensou parte das perdas da produtividade. O atual cenário agrícola brasileiro, à frente de outros países, é de forte crescimento. Números divulgados pelo Ministério da Agricultura devem aquecer ainda mais o desenvolvimento econômico dentro e fora da porteira das fazendas. A projeção até 2030, barra 31, é de um acréscimo na produção de 71 milhões de toneladas, alta de 27,1%, equivalente a mais de 330 milhões de toneladas de grãos. Ainda segundo o estudo do mapa, soja, milho de segunda safra e algodão devem continuar elevando a produção de grãos no país. E os principais fatores de crescimento nos próximos anos estarão relacionados ao mercado interno, às exportações e os ganhos de produtividades. O avanço de inovações também deve continuar permeando as atividades no campo, pois há grande atrativo para novas tecnologias. Os ganhos que vão ocorrer na agricultura brasileira são essencialmente ganhos de produtividade, via utilização intensiva de tecnologia na agricultura. Segundo o pesquisador, além da inclusão tecnológica, outros fatores devem impulsionar o processo de crescimento na produção de grãos. Com economia de recursos, utilizando o que se deve fazer na área de tecnologia e utilizando uma mão de obra cada vez mais qualificada. Mas o governo tem que estar atento a esses problemas, porque se a gente quiser realmente inclusão produtiva, nós vamos precisar cada vez mais de uma mão de obra muito qualificada no campo, porque essa tecnologia demanda esse conhecimento e essa mão de obra adequada. As regiões Centro-Oeste e Norte devem ter os maiores aumentos relativos de produção e área. Mato Grosso continua liderando a expansão na produção de milho e soja no país. Mas a oleaginosa deve apresentar forte expansão anual nos estados de Tocantins, Rondônia e Pará. Contribuem para isso a atração que a cultura apresenta e a abertura de novos modais de transporte com a saída para os portos do norte. As estimativas indicam um incremento de cerca de 36 milhões de toneladas de grãos numa área plantada de 9,3 milhões de hectares ao final do período das projeções. Já em relação à área plantada de grãos, deve passar dos atuais 68,7 milhões de hectares para 80,8 milhões de hectares em 2030-31, acréscimo de 12,1 milhões de hectares. Essa expansão está concentrada em soja, cana-de-açúcar e milho, que totalizam 13,4 milhões de hectares adicionais. Nos próximos 10 anos, 33,7% da produção de soja deve ser destinada ao mercado interno. No milho, 71,6% e no café, 43%. Para o Coordenador-Geral de Avaliação de Políticas e Informação do Mapa, e que também colaborou com o levantamento, o investimento em infraestrutura e pesquisa são essenciais para o alcance desse montante de 333 milhões de toneladas de grãos. Vários trabalhos têm mostrado que a infraestrutura e os investimentos em pesquisa são essenciais para o crescimento da agricultura. Então, nós esperamos que, para que as projeções se realizem, próximo daquilo que nós estamos fazendo, que haja investimentos em pesquisa e também uma melhoria, continuidade de investimentos em infraestrutura. E aí E aí E aí E aí E aí